Parece pesado, né? Ter vaso como esses aqui, com aparência de pedra ou cerâmica, deixa uma decoração muito mais charmosa. Mas o material deles é bem levinho. Quer saber mais? Então vamos lá! Todos esses vasos que eu escolhi são de polietileno, que é uma espécie de plástico. Isso deixa o vaso muito mais resistente, leve e super durável. A grande vantagem é você conseguir manusear com muita facilidade. E essas cores lindas acabam lembrando as texturas de pedra e até cerâmica. E para esse vaso super lindo, uma planta maravilhosa. A gente escolheu o Ficus Lirata. Essa planta, para se desenvolver super bem, é legal que o vaso seja fundo para ter espaço para as raízes. Então, para você ter uma ideia, uma boa noção, o plantio nesse vaso é a mesma ordem que você faria no vaso de cerâmica ou até de cimento. Vou usar a argila expandida para fazer a camada de drenagem, cobrir com manta, substrato, colocar a planta e finalizar com mais substrato. E o principal, quando a gente acaba de fazer isso, é a rega. Vamos juntos? Eu vou começar o plantio fazendo uma camada bem generosa de argila expandida, que também é um material levinho, para o nosso objetivo. O vaso vai continuar leve e fácil de manusear. Depois da argila expandida, eu vou colocar uma camada de manta para isolar a drenagem do substrato. Para o nosso Ficus Lirata, um substrato bem rico em matéria orgânica e bem soltinho. E agora, aquele momento super especial de colocar a nossa planta no vaso já preparado. Um detalhe super importante. Primeiro você coloca, dá aquela olhada de vista bem centralizada a planta, afinal, a gente quer um resultado super bonito. Estando bem centralizado, agora é completar com o substrato e fazer a primeira rega bem generosa. Maravilhoso, né? Antes de fazer a rega, eu vou plantar os outros dois vasos com as plantas que eu escolhi, que você já vai ver, que vão ficar tão lindos quanto esse aqui. Vou levá-los para o local definitivo e fazer a rega. Eu já estou super feliz com o resultado que a gente obteve até agora. Próximo passo, vou levar os vasos para a minha área externa, fazer a rega e vou te dar algumas dicas sobre o posicionamento deles, uma questão estética de trabalhar com um número ímpar. Você vai ver que isso é super legal. E vou aproveitar também para te mostrar como limpar os seus vasos da forma correta, para não danificar e dar vida longa para essas lindezas. Super simples, né? Não está contente com o vaso daquele local? Sabe como é fácil de fazer a mudança de lugar? Isso ajuda bastante essa leveza desse material, até para você poder limpar melhor o seu espaço. Fica bem mais fácil. Agora, para você que pretende fazer esse cultivo em um ambiente externo, com bastante atenção, se é um local que venta, um vaso com uma planta muito alta e um vaso muito leve, imagina que ele vem da val, pode acabar derrubando a sua planta. Isso a gente não quer. Então, se é esse local que venta bastante, você capricha mais na quantidade de substrato, deixando o vaso mais pesado. A planta fica mais feliz e você vai ficar muito mais tranquila. Agora que os nossos vasos já estão posicionados, eu vou fazer aquela primeira rega bem generosa. Eu gosto de trabalhar com número ímpar para dar esse jogo mais legal. Às vezes você coloca um vaso só e fica um ambiente meio ali, pobrezinho, né? Meio deficitário. Então, a gente trabalha com um, três, cinco. Assim você consegue preencher e fazer uma harmonia mais bacana. Bora regar? Para fazer a limpeza do seu vaso, olha só que facilidade. Você vai usar uma buchinha bem macia e detergente neutro. Nada de usar produtos abrasivos para não danificar o nosso vaso, que afinal, ficou muito bonito, né? Outra grande vantagem desses vasos de polietileno é a durabilidade e a resistência. Imagina um vaso de cerâmica numa área externa, como uma garagem, por exemplo. Qualquer encostadinha de carro ali pode acabar trincando o vaso com muita facilidade. Esses vasos de polietileno, se você cuidar direitinho, eles vão durar por muitos e muitos anos e o seu ambiente vai ficar super bonito. Bom, se você está pensando em renovar os vasos aí da sua casa ou mesmo começar a cultivar suas plantas, aproveite as dicas aqui desse vídeo. Todos esses vasos e muitos outros você encontra na Leroy Melim. Aproveite e comente aqui o que mais você quer saber sobre plantas aqui no canal. Um beijão e fique com o meu. Muito obrigado!